Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Então você é apaixonado também pela história do Batman Eu sempre tive muito respeito por ela Por tudo que ela simbolizou na minha vida Por tudo que ela foi na minha vida E o Batman realmente merece muito respeito Ele faz parte da Liga da Justiça Junto com o Superman, com a Mulher Maravilha E ele não tem nenhum superpoder Ele, o Batman, ter sido um membro De um grupo assim, de elite, sabe? Sei, claro que sei Então quer dizer que você coleciona filmes, revistas em quadrinhos? Eu acho que são coisas que eu gosto de fazer Tem outra revista que você coleciona? A revista G Bem, vamos trocar de assunto e falar do início Dos primeiros filmes dirigidos pelo Tim Burton Nos anos 90 Isso, nos anos 90 Você gostou? Adoro E do Tim Burton como diretor, você gosta? Sem dúvida o melhor diretor de ator que tem Depois teve a continuação, Batman, O Retorno É muito bom também Mas é um filme mais difícil, né? Ele sofreu um pouco com a síndrome das continuações É difícil, não é uma receita fácil Depois entra em campo Joel Schumacher com Batman Eternamente É difícil E depois de Batman Eternamente, aquele que foi o pior de todos Como é que foi o nome? Batman e Robin Isso E você acha esse filme bem dirigido? Não Muito mal É porque ele tem um estilo mais alegrinho Batman, o senhor Wayne, o milionário, cuida de um garoto E ele na verdade é uma coisa simpatizante, é uma coisa bem humorada Pois é, aquele filme ficou muito louco, né? Ficou um negócio muito louco Ficou muito louco Tão louco, tão traumático Que ficamos oito anos sem o filme do Batman Como é que você ficou nessa época? E aí eu... Eu fiquei meio assim, né? Eu falei, nossa Mas aí a gente teve a trilogia do Christopher Nolan Com o Christian Bale como Batman E o que mais te marcou nessa trilogia do Batman do século XXI? Violência urbana Histórias urbanas Pois é, a gente teve também o Heath Ledger Fazendo o papel do Coringa Foi muito bom aquele papel, né? Uma experiência maravilhosa Apesar de muito violenta Mas foi maravilhosa E até aconteceu, ele morreu um pouco antes do filme ser lançado E as pessoas começaram a fazer um monte de teorias de conspiração Imaginar um monte de coisa Não foi... Foi um negócio que aconteceu, assim Não foi... Ao contrário do que as pessoas acham Não foi armado E agora a gente ficou sabendo que o Christian Bale não vai ser o Batman novamente Eles fizeram uma seleção Pra achar um novo Cavaleiro das Trevas Deve ter sido bem difícil, né? Foi dura Muito dura Como é que você sabe que foi dura? Vou fazer uma revelação que talvez choque de novo Mas é assim O dia que me chamaram pra fazer o teste eu falei Eu vou passar Gente, Alexandre Frota tava na seleção pro novo Batman Conta aí, como é que foi? Tinha 70 atores E o que eles falaram pra você? Quem quer fazer primeiro? Eu falei eu E aí você colocava aquela roupa toda e tinha que fazer a cena? Tava de armaduras, aquelas coisas todas Com a máscara? Uma maquiagem preta Por baixo da máscara E correr com aquela roupa pesada Cheia de peças de armadura Com aqueles braceletes Como é que... É isso mesmo, aqueles espinhos Deve ter atrapalhado muito, né? Não Não atrapalha, não Atrapalha que o muro tá mais difícil de pular Não, eu falo porque antigamente o Batman usava aquela malha colante É mais fácil, é melhor usar aquela malha colante? Pra determinadas coisas, sim Fica mais leve, né? Fica mais ágil É... Assim, me deixa muito à vontade Mas aí a gente já sabe escolher um Ben Affleck pra esse papel E não você Como é que você ficou, Frotinha? Porra, tu se sente merda E ficou muito puto? Ficou louco Você fica louco Porque se você... A gente já conversou isso outras vezes Eu sei, a gente já conversou sobre isso Mas tirando a questão pessoal O que você achou dessa escolha? Absolutamente nada a ver mesmo Se tivesse, eu falava aqui Não teria por que não falar Tá, mas a escolha já foi feita Agora o que as pessoas podem fazer é ficar gritando na internet O que as pessoas têm que fazer é ficar realmente gritando Pois é, aí quando sai o filme no cinema Aí acabou Aí seguro a bronca depois Mudando de assunto, Frota Isso aqui na sua boca é batom? Isso me lembra uma coisa É a seleção que você participou Tinha a mulher também? Mais umas 70 atrizes Deu a seleção pra quê? Pra muita coisa Não deu uma fissura assim de dar uns pega, não? Deu uma fissura Mas eu me controlo nesse sentido Mas... Bom, gente Vamos parar por aqui então Porque eu tô vendo que daqui a pouco sobra pra mim Eu adoro A gente volta com mais um tema da cultura pop Um 4 Coisas Entrevisa E com mais um grande convidado Até a próxima Tchau, pessoal Tchau, pessoal